Hoje estou aqui com o Miguel Luz, ou o Mike Light. Hoje vou estar a entrevistar quem é o Miguel Luz ou o Mike Light? Não sei, se foi boé é tipo... Não sei man, eu acho que é um bocado a mesma pessoa, só que em duas partes diferentes. Posso dizer que o Mike Light é um rapper derivado do youtuber Miguel Luz? Não, o Mike Light é um rapper derivado do Miguel, só. O Miguel Luz é o Miguel Luz do Youtube, mas eu sou o Miguel. A pessoa é o Miguel, depois tens o Miguel Luz do Youtube. Quer dizer, o Miguel... caga. Esta pergunta é importante, parece que não, mas é importante porque os teus fãs neste momento, e eu estive a avaliar lá para as caixas de comentários, os teus fãs neste momento têm muito essa dúvida, que é... Miguel, por que transformações é que estás a passar? O que é que se passa contigo? Um álbum? E por isso é que eu tinha aqui, para começar esta entrevista, queria precisamente começar com a pergunta que toda a gente quer fazer neste momento, que é... Um álbum? Um álbum, yeah man. Pá, ao início era para ser sons assim soltos, tipo... Porque eu comecei a fazer as paródias, não posso só olhar para a câmara, não é? É pouco profissional. Não, mas tipo comecei a fazer as paródias e... Já fazia paródias, ah, ué. E depois era para ser tipo sons soltos, em que eu arranjava beats comprados e depois ia lançando, tipo... Pronto, ia lançando sons. E depois pensei, não, se calhar vou fazer um EP. Depois pensei, não, se calhar vou fazer um álbum. Não há nada acima do álbum? Pá, acho que não, man. Tipo uma... Tipo um Lusíadas, estás a ver, em hip-hop só, mas isso ainda não. Olha, os teus fãs faziam, sem maldade, acredito eu, e gostavam muito de igualar a tua voz, porque estavas há bocado a falar em paródias de YouTube, tu já fazes muitas há alguns anos, e os teus fãs sempre igualaram a tua voz à de um gato assanhado. Isso constituiu de certa forma um complexo para ti, quando decidiste avançar com este álbum? Não, tipo... Eu tenho um amigo meu que diz que toda a gente sabe cantar, é verdade, toda a gente... Não é sabe, mas consegue, toda a gente consegue cantar. E tipo, eu sei que em certos tons eu consigo fazer melodias que ficam bem. E tipo, claro que o mais agudo que eu consigo chegar é... Ou seja, eu não consigo mais. E... Epá, mas, por exemplo, há melodias que eu consigo fazer bem, e sei que ficam bem se eu tentar para que fiquem. Mas as paradas eram uma cena que eu nem pensava, tipo... Fazia só para ficar engraçado, estás vendo? Nem sequer pensava isto, de ficar com grande qualidade de som. Gravava com o Blue Yet e... Epá... Quando é que começou, quando é que surgiu pela primeira vez a tua... Aí esta ideia de fazeres um álbum? Quando é que isto começou a pairar pela cabeça? Foi tipo em janeiro do ano passado. Na altura eu tinha o better cenas... Tinha-me compromissos com o better marcas. E foi um bocado um erro, que eu aprendi também. Tipo, fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo e ainda por cima não para mim. Tipo, não é nada o que eu queria fazer na altura, mas tive de fazer. E depois tipo, fiquei bem cansado e então o álbum nunca mais se desenvolvia. Então sempre foste um put better responsável na escola e não sei quê? Foste um problema porque comecei a ficar... como é que se diz overwhelmed em português? Sobrecarregado. Sobrecarregado. Isto é só para mostrar que eu também sou bem internacional. Sobrecarregado de merdas e... e então pá, já. Tive de descansar durante o verão, não fiz vídeos. Mas estive a aprender a produzir com um tecladozinho no computador. Desde junho do ano passado. E agora comecei só tipo a escrever as cenas e pá, e a gravar. Eu só tive o estúdio em janeiro. Porque és tu que fazes os teus beats, todos. Estou a fazer os beats e pá, a gravar mesmo a cena. E depois mando para um amigo meu que é o António. Estou a usar, sabes? Eu mando... Não? Não? Pronto. É uma cana que também trabalha em som e fez as lendas do asfalto com o Saki. Ah, ok, ok. Tratou do som. Pá, e aí o gajo tipo, depois dá aos toques da mistura dele. Reverbs e compressões que ainda não percebo, mas é de aprender. E depois manda ao Factor para ele masterizar, dos grogners. Esse teu hiato no Youtube, este teu hiato no Youtube, teve exclusivamente a ver com esta questão do álbum ou foi mais alguma coisa? O facto de ter parado? Sim. Não, foi tipo um bocado uma fase em que eu andava bem cansado. Estou com vergonha. Estou com vergonha. Foi uma fase em que eu andava um bocado cansado, estás a ver? Por causa de todas essas coisas que andei a fazer, com marcas e depois os exames. E fui a duas viagens finalistas que também não ajudou. Então tipo, não tive férias para descansar mesmo. E não atreveria-me a dizer que esse intervalo que tu fizeste no Youtube, também teve alguma coisa a ver com o próprio Youtube. porque eu tenho notado, em algumas passagens dos teus vídeos, que tu próprio andas um bocadinho desanimado com o atual panorama do Youtube neste momento. Não, mas é tipo, imagina, eu na altura, não era muito isso. Eu entrei num tom, tipo, vou dizer uma cena e ele... Mas já me esqueci o que é que ia dizer. Ah, já sei. Na altura, quando eu parei, não foi porque o Youtube estava com conteúdo podre, estava desanimado ou assim, foi só mesmo porque achei que tinha de parar. Foi um instintivo, nem sequer pensei, eu tenho de parar. Tipo, parei. E agora é que estou a notar isso, porque isso é que agora estou a notar que está a bater, esses vídeos sem conteúdo, títulos apelativos e isso. Mas eu agora também já não vejo o Youtube como a cena principal. É mais tipo, só mesmo uma plataforma para pôr as coisas, para fazer coisas fora. Tipo, eu quero bedar concertos, vai ser bedar fixe, tipo... Podes dizer que o Youtube é uma das plataformas que pode dar às autocriatividade? Sim, é tipo a principal, foi a que eu comecei. Então, sendo assim, continuas a considerar-te um Youtuber? É, se metes vídeos no Youtube, é, acho que sim. Mas, sei lá, como principal designação, Miguel Luz é um Youtuber. Não sei o que é que eu sou. Pá, se calhar dizer artista é boé... Não te preocupes com os aviões, porque este microfone é super direcional, é na boa. Então ninguém ouve o avião e estás a falar, já estou. Pá, não sei, se calhar sou tipo um criador, um artista, não sei. Criador artista? Pá, é um bocado isso. Eu não me quero dizer criador porque há o Tyler da Creator e o gajo já é tipo... Ah, estás a imitar, oh, tário. Não, mas acho que... Já tiveste essas acusações agora quando usaste o fato no videoclipe e há prof de jam e cenas... Só que eu falei com o prof até, tipo... Pá, pensava que tinhas dito isso a gozar, pensava que tinhas dito, ah, eu falei com ele, foi na boa, mas afinal falaste mesmo. Falei, falei porque vamos fazer uma cena... Sim, temos perante um menino que vai sair para o bairro alto com o Nerve, portanto ele já está dentro de... Encontrei ontem ontem, já. Pá, e o prof, falei com ele, nem sequer tinha de falar, estás a ver, porque é uma cena que... Como é que eu ia dizer, também não quer parecer estúpido, mas... É uma cena que... A ideia era completamente diferente, era só pelo facto de usar um fato do mesmo estilo. Mas também já os seres secretos tinham usado, os grog nation também usaram, certeza que montes de malta lá fora também já usou. Fatos de proteção química, é uma cena que já foi... Aposto que há pessoas em laboratórios a usar, estás a ver, tipo... Olha, como é que é um bocadinho o teu processo de criação, desde as lyrics, eu também sou um bocado internacional, desde as lyrics até à publicação do vídeo no YouTube, como é que se processa um bocadinho o teu processo de criativo? É tipo, primeiro faço os beats, eu tenho um monte de beats no computador, só que depois tenho escolher os melhores, ou imagina, tenho uma ideia que acho que fica fixe neste beat e começo a escrever neste beat. Pá, e aí, quando eu decido a ideia e o tema, normalmente eu faço por temas, mas quer experimentar fazer sons sem temas, porque a maior parte dos rappers não faz sons com temas, faz tipo... Vai falando de cenas. E eu nunca... Já pensaste que pode ser por isso que muitas das músicas de muitos rappers às vezes não serão nada do jeito? Pois é, mas há rappers, tipo, bons que... Quer dizer, têm sempre uma linha geral, estás a ver, mas acho que podes divagar mais também... Eu acho que o teu forte é mesmo a escrita, e se tu descurares isso para tentares ir um bocadinho mais ao improviso... Não, mas, ou seja, não é bem isso que eu estava a dizer, tipo, imagina, manter o mesmo estilo de escrita, a mesma cena bem feita, só que, imagina, vou falar sobre uma mãe boa, tipo, posso falar sobre atração no geral, a gozar, estás a ver? Ok, ok. Mais geral, não sei, mas... Pronto, mas já, escolho o beat, escrevo no beat e, normalmente, quando escrevo, eu só... Já tenho um amigo meu que também escreve cenas e vai comigo quando formos fazer cenas pelo país. É o Edu? Não, não é o Edu. O Edu é um amigo meu que já fizemos beats e o gajo estuda música na Lusíada, mas é outro amigo meu que é o João. Pá, e o gajo acho que nunca apareceu assim num vídeo. Não sei se sabes um vídeo que eu pus que era... Foi quando eu parei de fazer vídeos, já não estava a fazer vídeos, foi no meu quintal e eu estava, tipo, a fingir que estava no Dubai de férias e por isso é que não estava a fazer vídeos e ele apareceu assim sem mostrar a cara, um gajo bué de alto, magrinho, de biquíni. Ok, não viste? Não viste. Não sei se ainda está no YouTube, acho que foi retirado por causa dos padrões de idade, mas... O YouTube agora tem essa cena. Não, não estou a gozar, mas deve estar lá, de certeza. Ah, mas estava a dizer, tipo, esse meu amigo quando ele escreve, ele escreve várias cenas e depois escolhe as melhores partes e juntas. Mas eu, tipo, faço... Só passo para a segunda frase quando a primeira já está como eu quero. Ou a segunda esquadra... Esquadra? Esquadra. A segunda esquadra. A segunda quadra. PSP do hip hop. Pá, e então, já, vou escrevendo assim... Ou seja, quando eu escrevo uma cena já está, tipo, não vou andar ali. Às vezes muda algumas coisas e tal, mas não... Mas... Uma vez que te aconteceu, tu... Pá, eu também sou YouTuber, ou já fui... E sei mais ou menos como é que é o processo criativo... Já uma vez que te aconteceu, tu... Estar tão farto daquilo que estás a fazer que já não consegues deixar piado àquilo? Ah, meu, tipo, isso acontece-me sempre e... Este som da epidemia eu achei que, afinal, não estava assim tão fixe, sinceramente, porque... Pá, primeiro, ainda por cima, fiz o beat, então... Ouvir o beat, montes de vezes... E este beat até foi bem rápido de fazer, mas... Às vezes demora mais e... Tenho montes de beats que são... Acho que são fixe, mas agora já não acho que são fixe. Então, já nesse caso... É, se calhar, um bocadinho... Tem um bocadinho a ver com eles, ao estar sempre a fazer a mesma coisa, né? Acho que isso tem a ver com qualquer pessoa que queria uma coisa, tipo... Se olha para aquilo várias... Muitas vezes e tentar pôr melhor e... Acaba sempre por se cansar um bocado. Olha, um bocadinho mais sobre o teu álbum. Tu... Como é que se vai processar aqui o lançamento? Tu já tens o álbum todo feito e vais lançar single a single no YouTube e no Spotify? Não, não. Eu, tipo... Estou a fazer o álbum ainda. Pá, vai sair... Eu estou a dizer que vai sair em junho. Mas não sei se vai sair em junho. Porque eu quero que esteja bem bom, estás a ver? Então... Ya, quando eu senti que está... Mas vai ser assim nesta altura. Os padrões do YouTube. Vai sair em junho, se me apetecer. E sou sempre eu a dizer que vai sair uma coisa hoje e sai daqui duas semanas. Não, mas vai sair nesta altura. Já tenho um álbum bem sólido. Tipo... Tenho para aí seis sons e... Depois vai ter alguns kits e interlúdios e... Estás a ensinar a fazer de todos eles um single? Porque eu estou a perceber que tu... Estás a fazer um bocadinho como o Drake. Tipo, lançar uma música à música no Spotify. Mas não vais fazer isso. Vais lançar o álbum todo. Fazer música à música porque é tipo os singles. Normalmente me mandas tipo, sei lá, três singles. Que é o que eu estou a pensar a mandar. Ok. Mandar três vídeos. Videoclipes, singles. E depois... Mandar o álbum logo a seguir ao terceiro vídeo. Olha... Para acabar... Na última entrevista que te fiz... Não tinha o microfone virado para mim. Desculpa, sou um bocado novo. Na última entrevista que te fiz, pedi-te para resumir a tua vida em cinco pontos de viragem. E tu disseste-me que o lançamento do álbum podia ser um deles. Acho que sim. Neste momento que já estás mais perto disso, achas mesmo mesmo que isso vai acontecer? O quê? Que o álbum vai ser um ponto de viragem na tua vida? Acho que sim. É um bocado... Não vai ser o dia em que eu lançar o álbum, estás a ver? Mas vai ser todo este processo que está agora a acontecer. Acho que é um bocado isso. O que é que mudou em ti desde que começaste a fazer este álbum? É tipo, imagina, desde que eu parei de fazer vídeos até quando voltei, cresci bué. Porque também... Pá, tipo, foi uma fase um bocado pior, estás a ver? Da minha vida, então... Mas também é bom porque... Vais aprofundar? Esta entrevista tem mais views? Vais aprofundar? Não, mano, tipo... Foi isso. Andei bué da cansado, estás a ver? E então andei bué desmotivado, tipo, às vezes triste. E então acabei por ir investigar merdas que nunca teria ido investigar. Por exemplo, agora pratico meditação todos os dias, quase. Que é uma cena, tipo, nunca faria isso se não tivesse. Já fica a esquisito. Estou a brincar, estou a brincar. Não, mas já, tipo, fez-me pesquisar e procurar coisas que nunca tinha procurado. E por isso acho que foi também fixe ter essa fase. Estudaste artes, portanto, se calhar também já tinhas alguma propensão para... Para ser um louco? Já, um bocado. Não, mas... Eu não ia dizer isso, mas... Ias dizer o quê? Ias dizer alguma propensão para, pá, para teres assim uma veia mais artística, para explorares mais a tua veia mais artística? Eu era para ter ido para Humanidades, mas depois, tipo, escolhi artes. Porque eu era para... Pensei, ah, eu quero multimédia, quero, tipo, editar. Depois pensei, eu não quero editar, tipo. Eu quero que alguém me edite. Ou então eu edito, mas, tipo, o principal não é isso, tipo. E agora que tinhas alguém que te editava os videoclipes, começaste... Não, afinal eu edito. Já. Não, mas ainda não sei. Ok. Era para acabar... Eu fiz-te uma pergunta que era para acabar, mas depois decidi fazer outra. Pá, porque eu queria explorar um bocadinho este teu intervalo no YouTube. Porque eu sinto que os teus fãs... Sinto, não. Eu vi nos comentários do YouTube. Eu ainda não sinto coisas destas. Mas percebi pelo feedback dos teus fãs que muitos deles não percebem ainda muito bem porque é que tu paraste, o que é que se passou durante aquele intervalo. E, pá, gostava de aproveitar que tu estás aqui comigo para... Se tu pudesses responder-lhes de forma sucinta e dizer, já aconteceu isto e eu parei por causa disto e aconteceu esta transformação e neste momento estou motivado para isto. Se pudesses estruturar aqui esse pensamento, o que é que lhes dirias? Pá, é só uma pergunta bem da... Pá, é só ser dois. Um segundo eh... Obrigado.